Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje então eu vou apresentar é mais um episódio sobre o meu projeto de literatura brasileira que eu estou construindo aqui para o meu canal para discutir com vocês, apresentar várias obras, também a parte teórica também apresentar versão, digamos para o vestibular e versão apenas de análise, então é um caminho que eu estou construindo aqui com vocês, vocês podem acompanhar os vários episódios conforme eles forem acontecendo, vai ter uma playlist aqui no canal. Então se você gostou desse projeto, já não esquece de curtir, compartilhar se inscrever aqui no canal e acompanhar o vídeo de hoje onde eu vou mostrar os 10 primeiros livros que eu já li para esse projeto então como o vídeo é apenas para apresentar, mais a frente eu vou fazer a construção da parte teórica, eu só vou comentar rapidamente das obras, então os dois primeiros aqui, do Lima Barreto esses dois aqui, os Brosundangas e recordações do escrivão Isaías Caminha eu já consegui começar a perceber algumas reflexões que a gente pode fazer, por quê? A gente pode analisar as obras com critérios mais técnicos questão assim, vocabulário consumo dos personagens diálogo, quem escreveu a história da pessoa, por exemplo aqui nós temos ao final uma biografia do autor, um pouco de informação, tem também uns panfletos que aqui é suplemento de leitura, que tem alguns exercícios que também ajuda a gente pensar nessa parte do vestibular ou porque que os alunos estão lendo o que eles vão refletir, que provavelmente o professor vai dar uma olhada aqui e vai pensar algumas perguntas, ou vai pedir para os alunos responderem, entregar como se fosse um trabalho, depois vai ter a prova do livro então tem todos esses caminhos que a gente pode discutir, outro caminho também tem a parte da mentalidade da parte da imaginação, como vai construindo toda essa parte do imaginário do Brasil, seus personagens a nossa cultura, por que as pessoas lerem ou não vão ler se elas gostaram ou não gostaram, então parte de várias críticas sociais, esse autor o Leon Barreto, ele traz aqui é bem comum citarem principalmente esse aqui os Brozundangas, que seria uma crítica ao Brasil várias situações que a gente tem aqui mais a frente eu vou resgatar essa ideia aqui eu estou utilizando edições mais antigas pensando um pouco rapidamente sobre as edições claro que uma edição é mais nova de luxo, capa dura se ela não trouxer, digamos informações a mais, como notas de rodapé discussões, prefácio, pós-fácio não sei se seria uma boa opção já que no meu projeto eu vou ter que ler muitas obras, talvez é que eu gostar mais ou se eu decidir aprofundar aí eu vou partir para essas outras edições ou alguns livros de análise que eu já vou mostrar aqui que já tem, por exemplo, que é esse aqui do Rodrigo Gurgel que já tem vídeo aqui no canal já vou comentar sobre eles também então feito esse comentário eu tenho aqui Machado de Assis então Dom Casmurro eu tenho esses dois de contos aqui que eu tenho essas duas edições eles têm contos alguns iguais alguns diferentes muito interessante então quando eu estava na escola eu não lembro da professora passar todas essas ou na maneira que é passado que eu sei que eu vou ter que digamos decorar ou saber a passagem essa passagem tem tais características é de tal escola literária então eles combinam escreva isso na prova acerta isso no exercício estraga um pouco a ideia do que você vai analisar do que você vai pensar tem alguns aqui que eu gostei muito que tem bastante uma reflexão tem passagens bem interessantes esses dois aqui do Machado de Assis tem alguns que eu gostei mais outros menos então por exemplo então tem um aqui que é a Cartomante dizem que é que é um dos mais famosos já vi comentários me lembrou muito o Edgar Allan Poe que é um livro que eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal me lembrou também me lembrou também o Nelson Rodrigues algum dos contos tem algumas coisas aqui que eu achei parecido outro conto muito importante muito interessante da gente fazer várias análises que é o Alienista que é aquela parte do doutor essa parte da loucura que ele prendeu todo mundo dentro que daí ele vai prender todo mundo dentro do manicômio tem toda essa discussão dá para fazer várias passagens e aí obviamente sim quando eu li de novo principalmente aqui o Dom Casmurro também você lendo agora com outro objetivo com uma outra maturidade esses livros que na minha adolescência eu achei muito chato digamos assim muito provável que você achou eu vi que realmente tem passagens muito interessantes então eu espero que esse meu projeto eu possa trazer uma contribuição nessa direção também então como eu comentei eu também vou ler livros de teoria para poder fazer essa passagem melhor entre a cidade do vestibular para análise enfim então eu comecei com esse 3 aqui do Rodrigo Gurgel que é o Muita Retórica Pouco Literatura Esquecidos e Superestimados e Crítica Literatura e Narratofobia já tem um vídeo sobre esses 3 aqui no canal gostei bastante ajudou bastante também vários caminhos que eu posso analisar a questão do símbolo de história como que a academia observa cada autor então tem toda essa parte política também um pouco de teoria então a gente vai resgatar isso conforme for acontecendo o projeto então eu estou reforçando aqui para que você faça os seus comentários sugestão dúvida teoria que você já tem ou caminhos que você já estudou para que eu possa ter toda essa base e daí eu possa ir crescendo o projeto junto com vocês outros dois que eu comprei que é essa da editora Principes ela está lançando vários livros que eu consegui encontrar com preço mais acessível do Monteiro Lobato então do Monteiro Lobato a gente sabe que tem o Cid do Picapó Amarelo que é um dos principais e aqui tem muitos contos tem um de terror aqui também tem eu estou lendo os títulos e lembrando tem um muito triste muita reflexão que dá para fazer aqui por exemplo o Negrinha que é o que dá título a esse aqui sobre a escravidão muito fácil você podia resgatar aí trabalhava a ideia classes sociais cultura a parte de economia várias coisas assim que eu acho que lembrando as matérias que a gente tem no ensino médio poderia passar e ir conversando e seja que muito mais fácil do que alguns outros livros enfim que a gente utiliza então fica essa proposta que é essa reflexão e mais a frente eu vou construindo essa parte de teoria hoje é mesmo só para mostrar o andamento do projeto que está tendo as leituras e com essas leituras eu estou começando a construir um caminho e aí eu estou fazendo digamos roteiros do que eu vou fazer de cada obra para fazer todas as playlists aqui do canal se você observar aqui na parte de playlists ou vídeos aqui você vai ver que já tem uma playlist para cada tema aqui do canal está tudo organizado fica um vídeo para você dar uma olhada também e aqui nesse Urupês também aqui no final os cinco últimos contos eu gostei muito realmente foi muito interessante você percebe não só como que era o Brasil a parte mais rural algumas reflexões mas coisas reflexivas sobre a vida o que você acha certo e errado valores e não é uma coisa forçada assim foi bem interessante e como eu já tenho mais dois livros dessa coleção aqui provavelmente quando eu ler os quatro eu faço um panorama geral cite os nomes específicos dos contos e traça uma sugestão de leitura para vocês então se chegou até aqui muito obrigado não esqueça de curtir se você puder me apoiar aqui no Apoia-se vai ser bem-vindo ajuda muito aqui o canal se você não puder não tem problema peço que você compartilhe bastante o vídeo dê like veja os outros vídeos aqui do canal que isso realmente ajuda bastante aqui e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.